Alkmaar Esta é a cidade medieval de Alkmaar, localizada a 30 km de Amsterdã, na região de Holanda. O Alkmaar é conhecido pelo seu mercado tradicional e também é um destino turístico popular. Desde no ano de 2010, o Alkmaar também se tornou o foco para a arte contemporânea, graças à iniciativa de dois artistas locais, Jürgen van Passen e Bia Pitta. A cidade global foi feita na grande igreja de Alkmaar. A cidade global foi feita na grande igreja de Alkmaar. O Alkmaar é uma vez queinveste tudore a Mulca-M cucarante O Portugal O VILLAGE tem sido uma observação de muitas práticas artes contemporâneas, de fotografia internet, animação de vídeo, artes digitais, pintura, pintura, moldura, artes de estalagem, artes, 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 poesia, música e mais, produzidos por 66 artes de 6 diferentes continentes. A intenção ampla do VILLAGE é apresentar e dar voz à arte inovativa de Holanda e de longe, para promover um diálogo com o público e criar uma melhor compreensão dos fatos e oportunidades da globalização. O mais importante de tudo, o show tem sido uma luz de luz na escuridão da arte de dinheiro contemporânea. Muitos dos artistas aqui no show foram convidados para se juntar pela internet, baseado apenas no mérito da sua criação, em uma visão inovativa e democrática do que a arte representa em um desconhecido com o mundo. Consequentemente, a cidade foi invadida por artistas e amadores artes de fora e de toda a Holanda, produzindo uma atmosfera maravilhosa para o encontro de ideias, debate e celebração da criatividade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.